Vamos definir agora uma transação para cadastrar as atrações turísticas. Chamaremos essa transação de Attraction. E para cada atração turística foi solicitado cadastrar. O nome da mesma, o país ao qual pertence, uma imagem da atração turística e uma categoria que identifique se trata-se de um monumento, museu, entretenimento, etc. Chamaremos de Attraction ID o atributo-chave dessa transação. Recordemos de sempre digitar ponto para que GeneXus sugira o prefixo e assim evite erros de digitação. Completamos o nome do atributo-chave e vamos definir seu tipo como numérico de 4 dígitos, da mesma forma que fizemos com o identificador do cliente, Customer ID. Como seguramente insistamos definir mais identificadores, seria uma boa ideia definirmos um tipo de dados comum para todos os identificadores. Por exemplo, um tipo que poderíamos chamar ID, que seja numérico de 4 dígitos. Esse tipo de dados criado por nós chama-se domínio. Por exemplo, uma vez criado o domínio ID, podemos fazer com que vários atributos sejam do tipo ID e todos seriam numérico de 4 dígitos. A grande vantagem é que se precisamos alterar essa definição, no lugar de numérico tamanho 4, necessitarmos que os identificadores sejam numérico de tamanho 6, é suficiente alterar a definição do domínio, para que todos os atributos baseados nesse domínio sejam alterados em apenas um passo. Para defini-lo, pressionamos Tab e na coluna do tipo, escrevemos ID igual N, é autocompletado com numérico, e deixamos o valor sugerido por padrão, com tamanho de 4 dígitos. Pressionamos Enter e podemos ver que o atributo Attraction ID ficou agora definido com o tipo ID. Vamos ver agora as propriedades do atributo Attraction ID. Estando posicionado sob o atributo Attraction ID e pressionando F4, a janela aberta mostrará e permitirá alterar várias características do atributo. Podemos ver que o atributo está baseado no domínio ID. E, portanto, ficou definido como numérico de 4 dígitos. As propriedades podem ser ordenadas alfabeticamente. E temos aqui, por exemplo, a propriedade AutoNumber. Essa propriedade, por padrão, tem o valor False. E se mudamos para True, passaremos a numerar automaticamente todas as atrações novas cadastradas. Isso significa que sempre que uma atração for inserida, o atributo Attraction ID atribuirá automaticamente um número novo seguinte ao último existente. Na imagem, estaremos configurando a propriedade AutoNumber pontualmente para esse atributo Attraction ID. Outra alternativa seria configurar a mesma propriedade para o domínio ID que criamos. E para quando tenhamos que definir atributos identificadores de transações, possamos atribuir o domínio ID e toda a configuração definida para o domínio seria herdada. Por exemplo, o tipo de dados e todas as propriedades configuradas. Para ver os domínios definidos, editamos a janela Domains. Aqui, podemos definir e editar domínio, muito similar a quando definimos atributos. Clicamos sobre o domínio ID e a janela de propriedades é atualizada, mostrando as propriedades desse domínio. Posicionamos na propriedade AutoNumber e configuramos com o valor True. E isso fará que todos os atributos que sejam do tipo ID sejam numerados de forma automática. Voltamos na janela da estrutura da transação Attraction e passamos agora sim a definir o segundo atributo da mesma. Definimos o atributo AttractionName. Aqui também aproveitamos para criar o domínio Name, do tipo Caracter e tamanho 50. E definimos o atributo AttractionName, do tipo Name. Poderíamos definir um atributo AttractionCountry como um carácter de tamanho 50, para guardar o nome do país. Agora, o que ocorreria se queremos cadastrar duas atrações turísticas do mesmo país? Deveríamos cadastrar o mesmo nome do país em duas oportunidades e teríamos que atentar para digitar exatamente igual, porque depois talvez necessitemos buscar todas as atrações de um país determinado. E para obter isso, o país tem que estar escrito sempre igual. Vejamos essa situação. Suponhamos que temos cadastradas várias atrações com seu país respectivo. Por exemplo, temos uma atração com o identificador 1, de nome Museu do Louvre, que está na França. Uma atração com o identificador 2, que se chama Grande Muralha, e está na China. E uma atração com o ID 3, a Torre Eiffel, que está também na França. Sabemos que o Museu do Louvre está na França, e que a Torre Eiffel também está na França. Mas, por erro ou por desconhecimento, escrevemos de forma diferente o nome do país. Aqui, escrevemos France com um N a mais. Então, para o sistema, esses países são diferentes. Por isso, essa solução não serve. Parece mais razoável cadastrar o país uma só vez, em um só lugar. E logo, em cada atração, fazer referência ao identificador do país correspondente. Deveríamos definir algo como isso. Um lugar com os países armazenados, e nas atrações, fazemos referência ao identificador do país. O Louvre está na França, país 2. A Muralha da China, 3. E a Torre Eiffel, na França, também 2. Para definir isso em GeneXus, criaremos uma transação para cadastrar os países. E logo, veremos a forma de atribuir a cada atração um país. Enquanto isso, gravamos a estrutura da transação Attraction, que ainda não está totalmente completa. Observemos que aqui, está sendo indicado graficamente, que esse objeto está pendente para subir ao GeneXus Server. Deixaremos assim, porque necessitamos subir essa alteração, com outras que realizaremos no próximo vídeo. A Muralha da China, 3.